Acho que foi uma vitória muito importante para nós, acho que a gente buscou resultado a todo momento, merecemos essa vitória. Feliz pelo meu centésimo gol, só eu sei que eu passei esse ano, só eu sei da dificuldade que foi para mim, e eu tenho buscado esse gol desde o começo da competição, muito especial para mim, fazer o gol com essa camisa, camisa que eu me identifico muito, um clube onde eu fiz mais gols na minha carreira foi aqui no Vila, meu trigésimo sétimo gol aqui no Vila, muito feliz e não poderia ser diferente. Mais 90 minutos concentrado da maneira que foi hoje, mais 90 minutos focado, sabendo que não vai ser fácil, que independente se a gente abriu o placar, se a gente colocou um placar elástico agora nessa primeira partida, a gente tem que ter consciência e humildade que vai ser um jogo difícil lá, mas se a gente manter a mesma concentração, o mesmo foco, você pode ter certeza que a gente voltará com o título para a Goiânia. Eu acho que todos os entravantes trabalham para fazer gols e de repente está sempre ali brigando pela atiraria. Claro que para mim o foco principal era ter conseguido o acesso e depois, como eu disse quando cheguei aqui, que era ser campeão com o Vila, então acho que 50% do trabalho já foi feito. É pezinho no chão, muito respeito à equipe do Remo, é uma equipe com muita qualidade, não chegou na final à toa, então é continuar com os pés no chão, recuperar o máximo que dá e 100% lá sábado. Foi o meu melhor jogo sim, estou muito feliz pelo jogo, pela partida que fiz, pelos gols marcados, e pude ter ajudado meus companheiros, minha equipe a sair vitorioso no placar. Por se tratar de uma final, saímos atrás do placar, conseguimos, provamos que somos uma equipe muito forte, e muito unida, e como eu disse, ainda não terminou, falta mais um jogo lá, mas com certeza estamos bem e seremos campeões. Então não tem nada de duas mãos no título, não tem nada disso, aqui não tem oba-oba, então a gente só comenta de fatos concretos do que acontece, o futebol tem que ser respeitado. Eu te falei, futebol e dinheiro não tolera desaforo, não é lugar para quem é desaforado, para quem não respeita, nós estamos falando do esporte mais maluco que existe. Deus tem nos abençoado muito nessa questão dos exames de Covid, nós não temos nenhum tipo de alastramento até o momento, isso ressalta todo o trabalho do departamento médico, da parte administrativa do clube, que aqui começa comigo, eu sou o primeiro a entrar de máscara no clube, o primeiro que eu vejo aqui sem máscara no clube, eu já chamo atenção, a segunda vez é a advertência, se vacilar de novo é multa, então aqui o sistema é rígido. Respeitamos demais a instituição Remo, e como eu disse, quem garante que às vezes no resultado do Covid antes da viagem, aí nós não vamos ter uma surpresinha aqui, por mais que a gente tenha cuidado tudo, então futebol é pezinho no chão, é humildade o tempo inteiro, que não tem euforia, vila é lugar de gente humilde e eficiente, é só isso.